Olá pessoal, aqui é o Christian Barbosa e nesse vídeo que eu tô gravando aqui de São Francisco, eu recebi uma pergunta lá do pessoal do curso Jovens de Resultado e vieram de várias pessoas a mesma pergunta ou similar que eu achei muito importante, então eu tô gravando um vídeo pra gente falar sobre isso, que é exatamente o seguinte, Christian, como que eu arrumo tempo pra conseguir falar um outro idioma fluentemente de verdade, né? Como fazer isso acontecer? Essa é uma pergunta, obviamente, que tá na cabeça dos jovens, mas também tá na cabeça dos seus pais que vão poder assistir esse vídeo também e podem dar algumas dicas pra eles. Em primeiro lugar é o seguinte, coloca na tua cabeça, ter um outro idioma no seu currículo é fundamental. É uma opção assim, hoje em dia, sine qua non, ou seja, tem que ter, entendeu? Agora, o idioma você escolhe, pode ser um espanhol, pode ser um mandarim, pode ser um francês, alemão, pode ser um inglês, tanto faz. Se eu for te recomendar, obviamente, eu falaria, faz o inglês, porque é uma língua universal, facilita pra caramba a tua vida em tudo que é lugar. Mas tem gente que faz duas, três idiomas, né? Agora, como vieram nas perguntas, pô, tem escola, faça esporte, um monte de coisa, como que eu arrumo tempo falar inglês? Porque às vezes se você vai num curso de inglês duas vezes por semana, você vê que não tá conseguindo evoluir no teu inglês. Na verdade, muita gente tem isso. Às vezes vai, para duas semanas de ir, depois vai pras outras, enfim, fica naquela vai, volta, sai de curso, entra no outro e fala assim, ah, o problema é o curso. O problema é o curso em si, o problema é a forma como você tá aprendendo esse outro idioma. Então, para aprender outro idioma de verdade, você precisa viver o idioma. Esse é o ponto. Quando eu comecei essa história de vir para os Estados Unidos, montar a empresa aqui e tal, foi onde realmente eu falei, putz, eu preciso aprender o inglês e um ponto de fluência para eu poder fazer apresentações, para eu poder fazer parcerias, funcionários, enfim, tinha que estar falando de verdade. Não era pra falar o básiquinho e pagar mico por aqui. Eu fiz um monte de tempo de curso de inglês, fiz curso de inglês online, fiz curso de inglês, fiz intercâmbio, fiz um monte de coisa aqui nos Estados Unidos. Mas para aprender de verdade mesmo, é quando você começa a viver o idioma. E isso pode ser feito aí do Brasil, não tem problema nenhum. O que eu falo de viver o idioma? Por exemplo, será que você lê um livro em inglês? Então, você tem a opção de comprar o livro em português e comprar o livro em inglês. Compre um livro em inglês, lê um livro em inglês. Sabe, um romance em inglês. Ah, mas Christian, eu não tenho vocabulário para isso. Ótimo. O livro é para fazer você ter vocabulário. Então, esse programa, para ler todo dia, que seja 15, 20 minutos, não vai te matar nesse idioma. Já te dá contato. Outra coisa, assista as suas séries favoritas em inglês, com legenda em inglês. Isso é o que dá um up de verdade, sabe? Então, por exemplo, se você tem Netflix, ou mesmo que não tenha, na TV tem aquele, tem aquele WhatsApp lá. E você pode escolher, às vezes, o idioma que está passando aquele filme. É muito importante você fazer isso. Então, assista, vê série, vê a série com o idioma em inglês. E se você já viu, repete ela só em inglês. Isso vai aprimorar para caramba o teu ouvido, a tua escrita. Outra coisa, arrume pessoas para falar inglês. Então, como que você vai fazer isso? Se você é adolescente, você tem um monte de sala de jogos, né? Você tem jogo para caramba, ligas para caramba. Então, eu acho uma liga aí que você tem pessoal que fala inglês e fala inglês com eles. Começa a treinar, não importa a idade, não importa quem seja. Se você não é adolescente, se é o pai dele que está ouvindo isso, você tem outras opções também. Você tem vários grupos na internet que você pode entrar, por exemplo, no Facebook mesmo. Grupos online que você pode discutir com a pessoa sobre termos de interesse, sobre um hobby, sobre um esporte. E aí você começar a falar, criar algum contato. Outra coisa que faz você viver o tema é, por exemplo, aproveitar os momentos que você, às vezes, acha que não está fazendo nada para fazer alguma coisa. Tipo, está no carro parado, por que não comprar um CD, por exemplo, sei lá, vamos supor que você esteja aprendendo inglês. Aqueles CDs do Speak Up, sabe? Ou MP3, que você põe no SD, põe no teu carro, põe embaixo um podcast no teu celular, não importa o que seja. Mas ouve enquanto você está parado, sabe? Você está indo da escola para casa, está com o teu celular, põe alguma coisa lá em inglês para você estar ouvindo, para você estar absorvendo aquele conteúdo. Tem uns TEDs aí, né? Não sei quem foi lá no grupo dos jovens que falou, ah, eu vou ver um TED por dia para aprimorar meu inglês. Pô, show de bola, isso é uma boa opção. TED é rapidinho, 5, 10, 15 minutos no máximo e você ver com o idioma inglês aprende pra caramba. Então, o inglês tem que viver. Não é duas vezes por semana, duas horas por semana que você vai viver isso. Eu diria para você o seguinte, quer aprender inglês? É no mínimo uma, duas horas por dia. Mas não de aula, na verdade, é vivendo. Vendo filmes, lendo livros, interagindo com pessoas, viajando. Aí quando você for para uma viagem vai fluir muito mais fácil. Sei que hoje em dia, às vezes nem todo mundo tem condição de viajar para fora, mas quando você for vai ser muito mais fácil para você. Dá para viver o idioma no lugar que você está e fazer a diferença sem dúvida nenhuma. E outra coisa, cuidado com regras gramaticais. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente tem que fazer alguma apresentação mais formal, tal, não sei o que. E aí eu mando aqui para o meu funcionário e ela olha, ela fala assim, Nossa, Cristian, você usa a voz passiva tão direitinho. E não é para usar a voz passiva, a gente não usa assim. Sabe, como a gente aprende a gramática no inglês nos Estados Unidos, não é como eles usam aqui. É muito diferente. A forma de falar, mesmo do Brasil, né? A forma como a gente, teoricamente, escreve formalmente, não é a forma como a gente fala. Fica estranho até. Então, eles não ligam muito para regras gramaticais. Até outro dia, eu estava falando, eu não sei com quem, eu falei assim, Puxa, a gente devia, eu devia ter uma lista de frozen verbs, né? De esses frozen verbs, que é um tipo, dois verbos que você junta que dão sentido para alguma coisa. Get up, por exemplo. E aí ela pegou e falou o seguinte, frozen verbs, frozen verbs. Ela nem sabia o que era frozen verbs. Nem o outro funcionário também falou, o que é frozen verbs? Eles perguntaram entre eles, ou seja, não é comum, entendeu? Como a gente aprende aí no Brasil. Claro que depois eu dei alguns exemplos, ah, ok, ok, mas não é nítido para eles isso. Então, viva o idioma no seu país. Dá para fazer. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma a desculpa. E outro idioma te coloca em posições incríveis no futuro e abre portas. Tá ok? Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês consigam aprender melhor outro idioma para fazer a sua carreira sair do lugar. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma